PF investiga membros do MBL por suposta difamação contra Lula. Motivo do inquérito é uma publicação de agosto de 2023 em que o grupo afirma que Lula aprova aborto e mudança de sexo. MBL diz não ter cometido crime a Polícia Federal, PF, tem investigado membros do Movimento Brasil Livre, MBL, por supostos crimes contra a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O motivo do inquérito é uma publicação de agosto de 2023 em que se dizia que Lula aprova aborto e mudança de sexo. Procurada, a PF disse que não comenta investigações em tramitação. Segundo o MBL, o diretor nacional do Movimento, Renando Santos, foi intimado a prestar depoimento à corporação em setembro deste ano. O grupo afirma que não cometeu crime algum ao fazer a declaração. A postagem do MBL não tem absolutamente nada de errado. Apenas comenta que o governo Lula apoia o aborto e a mudança de sexo, o que é verdade e pode ser facilmente constatado pelas falas de integrantes do governo, colegas de partido, bem como do próprio Lula, diz o MBL. Na avaliação do movimento, o governo Lula tem usado a PF para perseguir inimigos políticos e censurar a oposição. Vamos chamar as coisas pelo nome. Estamos diante de censura e intimidação por parte do governo federal, que por meio do seu Ministério da Justiça, acionou a Polícia Federal para instaurar um inquérito ilegal, com o único intuito de perseguir seus opositores políticos, no caso, o MBL, afirma o grupo. Em nota, Lula afirma ser pessoalmente contrário ao aborto, mas diz que o tema precisa ser tratado como uma questão de saúde pública. Renan Santos, líder do MBL, confirmou que foi intimado pela PF para prestar depoimento em setembro. O que motivou a abertura da investigação foi um título de um vídeo do MBL News que dizia, Lula aprova aborto e mudança de sexo. O vídeo foi publicado após o Conselho Nacional de Saúde, CNS, divulgar orientações em favor da legalização do aborto e da maconha, sem poder decisório. Para o líder do MBL, o objetivo do inquérito é constranger, e se trata de uma acusação ridícula. O MBL havia colocado um título em nossas redes sociais para usar numa live que sequer foi utilizado. O objeto da ação do ministro, Flávio Dino, é tão descabido que ele está usando como prova um print que ele tirou de uma página de esquerda que printou o título que nós não usamos na live. É uma piada, o caso não tem pé nem cabeça.